Eu hoje vim no baile Eu vou dançar em ontem, eu vou me enloquecer Eu vou me enloquecer, eu vou me enloquecer Eu vou me enloquecer até o dia em majecer Eu era boa noite, tocava pra valer Ele olhava de cantinho, comecei a perceber Todos dançando agarradinho, mexendo sem saber O gaiteiro deu-lhe um grito Hoje vim no baile Eu vou me enloquecer, eu vou me enloquecer Eu vou me enloquecer até o dia em majecer Deu uma briga lá no canto, já começaram a correr Era a cadeira voando e o pau começou a comer Chamaram segurança e bateram pra valer O segurança deu um grito Eu vou me enloquecer Eu vou me enloquecer, eu vou me enloquecer Eu vou me enloquecer até o dia em majecer O dono do salão não sabia o que fazer Saiu correndo pra fora e agora vou me esconder Não deixar ele sair, ele apanhou pra valer De repente deu-lhe um grito Hoje vim no baile Eu vou me enloquecer, eu vou me enloquecer Eu vou me enloquecer até o dia em majecer O baile estava animado, o salão começou a temer Ela olhou pra mim, como dançar eu e você Eu vou me enloquecer 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 E com ela eu fui viver Eu levei na minha casa Vou te ensinar a escrever Eita aqui na minha cama Mexe pro paizinho ver Ela falou bem baixinho Hoje vou enlouquecer E vou me enlouquecer E vou me enlouquecer E vou me enlouquecer Até o dia amanhecer E vou me enlouquecer E vou me enlouquecer E vou me enlouquecer E vou me enlouquecer Mas agora aqui a gente se encontra de novo Em qualquer clínica pesquinha